Música 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 Aleluya Música 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 de restaurar o que é isso. O que é isso? A organização. Essa é a sua vida. A sua vida. A sua vida. Boa noite. Boa noite. Se inscreva no canal. A sua vida. 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 E aí, vamos lá, vamos lá, vamos lá. e o Senhor se sentiu em casa de Deus. Abram, o Senhor, saw a linda passagem de Abai. Quando ele viu, ele saiu de abai, ele saiu de abai de abai de abai de abai de abai de abai. Ele disse, Se eu fornecer em sua voz, meu Deus, Do not pass your servant by, by, let a little water be brought, and then you make all moves of it, and rest under his tree. Let me get you something to eat, so you can be refreshed, and then go on your way, now that you have come to your servant. Very well, they answered, do as you say. So Abraham, he turned to Sarah, quick, or to Sarah, quick, he said, take a bit of sears of pine, flower and seed it, and bake some bread. Then he went in the heart and selected a child's tender calf and gave it to a servant who had to prepare this. He then brought some guns and mille and the calf that had been prepared, and said, this is for them. Why they came to this soup, inya devu, and under tree. When I see you again, you know the other. And you can get that kwanza on the boy, kya kwanza. Oy, kya kwanza, nena, kakikunda, swamba, tubuhwe, tubuhwe, wukarikeshammakwee tuu, wamaisha yyazhi, wonderful. Amém? Amém? Muito obrigado. Honra. Mas nem esqueçam-e. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Música . 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 Se não basta tomar mas, não se cliente. Nosso que você conheça o quê do que você conhece o quê do que alguém conhece? Você conhece que não é como se assiste, ou não é o que você conhece aqui. Ele tem que se cohesive, percebe. Você não está feliz. Ou você conhece que ela se reconhece, que você conhece que você conhece? E aí, o que você quer dizer, o que você quer dizer? 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 O que você quer dizer?